No mês de outubro, os tirantes começaram a ser produzidos no terreno do Templo das Nações. Para quem ainda não sabe, os tirantes mantêm a parede diafragma firme, segurando qualquer volume de terra que exerça força contra ela. Naquele mês, cerca de 100 tirantes foram montados. Hoje, são aproximadamente 200 unidades. Ao final, serão produzidos em torno de 1.500 para preencher todos os níveis da parede diafragma. Como esse processo é trabalhoso e cheio de detalhes, a estimativa é preparar 1 quinto do total até o final desse ano. 2016 está chegando. E com a ajuda de Deus, serão 12 meses de muitas novidades. Continue conosco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho